Olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o motivo que me levou a querer reduzir, pelo menos, a frequência dos vídeos polêmicos e de reacts. E o motivo é muito simples. Primeiro de tudo, eu não preciso prestar contas a ninguém, eu só estou fazendo isso justamente porque eu acredito que isso precisa ser dito, acima de tudo, e por que eu não pensei em propriamente zerar esses vídeos, mas, pelo menos, reduzi-los substancialmente. A grande questão é o seguinte, cara, eu não quero simplesmente utilizar as polêmicas como uma forma de crescimento do canal porque eu estou preocupado com o aspecto qualitativo do crescimento do meu canal. Eu não quero crescer simplesmente para ver um monte de idiota que só está aqui pelo espetáculo e que não realmente quer construir um conhecimento, certo? Então, é justamente isso. Eu também acredito que eu preciso reestudar e aprofundar alguns pontos acerca da teoria econômica e do processo de mercado, especialmente eu também preciso ser um pouco mais calmo na hora de responder algumas questões acerca do livre mercado e tudo mais. Eu ainda acredito que o livre mercado é a melhor alternativa para a organização econômica, mas existem alguns pontos que talvez os meus argumentos não sejam ainda tão satisfatórios e que eu possa estar sendo um pouco filodoxo e não propriamente tendo uma visão analítica positiva da coisa, certo? Então, é necessário que eu seja um pouco mais humilde e volte um pouco para a base e reforce um pouco o meu conhecimento econômico em algumas coisas, aprofunde, me inteire de estados das questões e tudo mais. E para ter uma discussão séria, eu não posso ficar de eterno fazendo essas discussões, digamos assim, essas discussões de baixo nível. Não que eu seja um grande dono da verdade ou coisa do tipo, até porque uma das virtudes intelectuais é a humildade, é necessário ser humilde para que você não fique estagnado e não se torne um grande palpiteiro sobre coisas que você não tem competência para falar. Mas, acima de tudo, eu acredito que eu preciso ser mais seletivo com as discussões que eu vou tomar. E uma coisa que eu enxergo desse problema é que se eu ficar debatendo muito com esses caras, além de atrair um monte de retardado que eu vou simplesmente filtrar os comentários do meu canal e que nunca vão me atingir de fato, mas que eu simplesmente vou mandar os caras a merda e dar risada, existe também um custo do meu tempo, um custo de possíveis tréplicas que não vão ser muito bem fundamentadas, mas que vão gastar o meu tempo, um custo de oportunidade que não vale a pena, que perdeu o meu tempo com eles. E muitas vezes eu poderia responder isso indiretamente com vídeos teóricos e expositivos dos motivos contrários que me levam a discordar de uma determinada opinião. E isso eu falo acerca de todo mundo. Eu falo acerca do sapo pemba, da opinião expandida, de todos esses caras. Eu não posso ficar nessa falta de caridade, de ficar perseguindo uma pessoa ou outra pessoa. E até mesmo o Card, que também virou figura marcada aqui no canal, vem sempre aqui também, o moleque é muita gente boa. Sendo que não existe uma utilidade propriamente em ficar entrando nessas polêmicas em primeiríssimo lugar. E outra coisa que vale notar acerca desse comportamento é que eu só vou fazer mesmo esse tipo de coisa quando for absolutamente necessário. Como por exemplo, esse caso agora do Atila, que eu postei na comunidade, eu acredito que seria um caso que seria sim necessário fazer um tipo de vídeo resposta a ele, mas um vídeo resposta não react, mas propriamente um vídeo resposta estruturado como um vídeo resposta que vai me levar há muito tempo elaborando esse vídeo. Mas que talvez não valeria a pena pelo sentido de que eu tomaria uma visibilidade que eu não quero, principalmente em relação àqueles que são os componentes do status quo. Pode ser um erro de avaliação minha também, por a falta de pesquisa mesmo sobre a pessoa do Atila e Amarino. que talvez chamaria uma atenção do establishment, não dizendo que eu sou muito importante, mas que talvez eu chamaria a atenção do establishment e que isso provavelmente poderia me causar a um médio e longo prazo problemas futuros. Então realmente eu não vejo, pelo menos agora, a necessidade de fazer esse vídeo. Eu acredito que não vale a pena e se eu mudar de ideia eu farei o vídeo respectivo sobre essa questão aí da inflação e de AI, que o Atila fez uma generalização indevida para dizer o mínimo. Lógico, além de erros conceituais bizarros, que a minha atenção nem havia sido direcionada a isso, como basicamente cometer um oximoro baseado numa má compreensão do conceito de inflação, que fala assim, ah, os preços estão aumentando, isso não é culpa do aumento de preços, não faz sentido, basicamente. Mas enfim, galera, era só isso que eu queria falar, realmente. Eu demorei um pouco para falar sobre isso, mas eu tentei ser menos prolixo, eu já tinha gravado um vídeo e achei que ficou extremamente prolixo. Então eu simplesmente organizei basicamente as ideias principais que eu tinha para passar e coloquei aqui. E aqui eu só queria finalizar dizendo que, cara, eu não quero ser o dono da verdade, eu não quero ser o corretor do YouTube, aquele cara chato e tudo mais. A Laura Uruxinho do Antigo Testamento que ficava corrigindo as outras pessoas, hoje mesmo ele se tornou um babaca que já faltou com a caridade com algumas pessoas e falou um monte de besteira. Enfim, eu não quero me tornar esse tipo de cara. É óbvio porque isso também me coloca um alvo na testa e é óbvio que eu não sou perfeito, eu já falei merda. Falei merda até mesmo nos primórdios do canal com argumentos não tão sólidos assim. Eu também fiz alguns espantalhos, eles continuam aqui no canal, que inclusive eu precisaria talvez regravar esses vídeos para evitar esse tipo de erro dos vídeos que eu gravei no passado e tudo mais. Mas que por uma falta de tempo e pelas outras informações desses vídeos serem importantes, eu não cheguei a deletar esses vídeos. portanto, é isso, eu vou parar de enrolar, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta alguma coisa para compartilhar seus pensamentos. Eu sei que eu citei muitos nomes, apesar de ser citado de forma irônica propriamente, mas eu realmente não vejo motivo de ficar entrando nesse tipo de polêmica. Beleza? Forte abraço, fique em Deus com Deus, quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker e tamo junto.